Olá pessoal, tudo bem? Olha só, mais um videozinho que eu vou gravar para vocês, tirando algumas dúvidas referente à loja da arquiteta. Dessa vez eu vou falar para vocês sobre os programas que são usados aqui nos nossos cursos. Então tem uma série de pessoas com uma série de dúvidas, se o programa vem junto, se a gente ensina a instalar o programa, quanto custa o programa, etc. Então vamos lá pessoal, vamos deixar tudo bem explicadinho. É assim, o portal é um portal de cursos, não é um portal de venda de programas, seja lá qual for, de qualquer espécie, ponto final. Ok? É apenas cursos, tá? Aqui no blog da Lu, da arquiteta.com.br barra blog, se você entrar e você descer aqui um pouquinho, aqui vai falar sobre as certificações, tá? Sobre certificados e sobre os programas usados nos cursos. Esse vídeo eu vou falar só dos programas usados nos cursos. Então você clica aqui e aqui vai ter já um texto explicando um pouco sobre os cursos, sobre os programas, perdão. De qualquer forma, eu já vou avisar vocês como que funciona. Por exemplo, os programas da Autodesk como AutoCAD, 3ds Max, o Revit. Hoje, a Autodesk, então se você entrar lá no autodesk.com.br, produtos, por exemplo, aqui o AutoCAD. Você pode obter o programa gratuito durante 3 anos. Basta você fazer um cadastro aqui no site da Autodesk, tá? E aí você recebe o programa 3 anos, ele full, ele não tem limitações, é gratuito. Então você pode puxar todos os programas da Autodesk que você quer no site aqui tranquilamente, tá? Não vou ensinar nesse vídeo como você vai fazer, basta você seguir as instruções, tá? Só estou dizendo que os programas da Autodesk como 3ds Max, como AutoCAD, como Revit, eles são gratuitos para você usar, ok? Agora, os outros programas, né? Por exemplo, o SketchUp, por exemplo, você vai precisar entrar no Google, ver quem que é a sua revendedora autorizada do SketchUp e adquirir o programa. Normalmente, tá? Normalmente, seja o SketchUp, seja o V-Ray, tá? O Lumion, eu sei que ele faz isso. Eles te dão, no próprio site deles, eles te dão 30 dias de uso free do programa, tá? Para você estudar tudo e se você se der bem com o programa, aí você decide a sua compra ou não, enfim. Fica a seu critério, mas você consegue usar os programas, tá? O Photoshop é a mesma coisa, o CorelDRAW é a mesma coisa, tá? O Promob já não. O Promob, você tem que entrar mesmo em contato com o representante e adquirir o produto, assim como o CorelDRAW é certo. O AirMedia, que é de realidade aumentada, esse, nós aqui da Arquiteta, conseguimos um desconto bacana para quem for comprar o plugin, tá? Aqui também, ele explica como que você, caso queira adquirir o plugin full, quais são os procedimentos que você precisa fazer, ok? Então é isso, pessoal. Só voltando a falar, a loja Arquiteta não vende programas, não disponibiliza programa, não pirateia programa, não dá jeitinho, não faz nada disso. Nós somos certinhos, tá? E sempre seremos, ok, pessoal? Mas, nesse vídeo aqui, vocês observaram já algumas soluções que tem, principalmente da grande Autodesk, né? De como que você pode obter os programas para você começar a estudar e trabalhar com eles, ok? Legal, pessoal? Então tá, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e bons estudos aí a todos. Um abraço, falou!